Já está no ar a nova programação da TVAL, a emissora da Assembleia Legislativa. Uma das atrações é o Alesk em dia, um resumo diário das novidades da casa, incluindo a aprovação de projetos de lei. Já o Conect é apresentado ao vivo com um panorama dos temas em debate no Parlamento. Toda a programação você acompanha também no canal Assembleia SC no YouTube, pela TV aberta na Grande Florianópolis em Blumenau e pela TV a cabo. Alesk.